E aí DJ Rogério Oliveira, é putaria, pode mandar a porra Cara vem embora, já deu pra ti hoje, tá achando que tu é quem seu demônio? Seu vadego falou tá falado Minha mulher vem de cá ou ela não larga do meu pé Quer mandar no meu dinheiro e me ver longe das mulheres Cachorrada pra cá, cachorrada pra lá Meu barraco tá lotado, todas elas querem me dar É cachorrada pra cá, é cachorrada pra lá As amigas inimiga tão querendo sentar É cachorrada pra cá, cachorrada pra lá As amigas inimiga tão querendo sentar Minha mulher vem de cá ou ela não larga do meu pé Quer mandar no meu dinheiro e me ver longe das mulheres Cachorrada pra cá, é cachorrada pra lá Meu barraco tá lotado, todas elas querem me dar É cachorrada pra cá, cachorrada pra lá As amigas inimiga tão querendo sentar E aí, é putaria É o nome dele hein DJ Willian 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 É cachorrada pra cá, é cachorrada pra cá, é cachorrada pra lá Meu barraco tá lotado, todas elas querem me dar É cachorrada pra cá, é cachorrada pra lá As amigas inimiga tão querendo sentar É cachorrada pra cá, cachorrada pra lá As amigas inimiga tão querendo sentar Minha mulher vem de carro, minha mulher vem de carro Minha mulher vem de carro, ela não larga do meu pé Que eu manda no meu dinheiro e me ver longe das mulheres É cachorrada pra cá, é cachorrada pra lá Meu barraco tá lotado, todas elas querem me dar É cachorrada pra cá, cada cachorrada pra lá As amigas inimiga tão querendo sentar E aí, é putaria É o nome dele, hein DJ Willian DJ Willian DJ Willian DJ Willian Seu vadeco falou, tá falado